Oração à Santa Rosa de Lima Rosa de Lima, flor de santidade nos jardins do Senhor. Intercede junto ao Pai pela família humana, nessa hora de tantas trevas e tanta dor. Inspira no coração de cada pai e de cada mãe um amor sincero e comprometido para com os filhos e de um para com o outro. Roga junto a Deus da vida para que sempre mais a família latino-americana possa crescer em sabedoria, força e compromisso junto aos irmãos. Amém.